Olá, aqui é a Flávia Neves, sou artista visual designer e sou uma das criadoras do Librário. O Librário é esse jogo que tem o objetivo de ensinar libras para o máximo de pessoas possível. Ele é um jogo de pares de cartas que contém a palavra em português, a fotografia da imagem em libras e um desenho. Então, por exemplo, aqui, banana. Então, ele existe há cinco anos, ele foi premiado pela Fundação Banco do Brasil em 2015 por ser uma tecnologia social. E a premissa de ser uma tecnologia social é que ela é facilmente replicada e multiplicada por ser uma metodologia simples, né, e que pode provocar uma transformação social no nosso país, que é a inclusão dos surdos pela divulgação ampla da sua língua a libras. Então, esse é o nosso objetivo principal, né, incluir o surdo com a divulgação da língua. O curso rápido virtual de sete encontros de 20 a 25 a 30 minutos, uma coisa objetiva e clara. Primeira aula. O que que é o Librário? Fazer uma introdução explicando como que o Librário surgiu, o que que é essa proposta, né, como que a gente pode usar esse recurso para poder aprender e ensinar libras. O segundo encontro vai ser o contexto da cultura surda, né, e então, nós ouvintes, como a gente precisa conhecer essas pessoas, né, que falam em línguas diferentes, mas que estão também servidas no mesmo território que o nosso. Então, a gente vai fazer uma breve contextualização, como que foi a inclusão dessas pessoas, né, há anos atrás, a história dessa inclusão, a importância da educação nessa inclusão. Encontro 3. Apresentação dos librários que já existem oficialmente, que é os dois librários que eu mostrei, que é o Librário Geral, com as palavras do cotidiano, então, casa, árvore, borboleta, enfim, 26 palavras do Librário Geral e 26 palavras do Librário da Arte. Então, escultura, pintura, cor, forma, luz, sombra, as palavras, então, a gente vai ensinar a fazer esses sinais, tanto dos dois librários. Encontro 4 formas de jogar, jogo da memória, pescaria, saci, quais são as metodologias lúdicas que a gente mais usa e que, né, nessas 300 oficinas que a gente já fez, quais que deram mais certo, quais que a gente sentiu que tem mais potencial lúdico, né, de aprendizagem. Encontro 5. Encontro 5. É saudações, maneiras de se apresentar, profissões de semana, uma introdução a Libras Básica, uma comunicação, assim, pra você perder o medo de conversar com o sujo. Então, assim, comunicação inicial base 6 é o faça-se o Librário. A gente mostrar como que a gente pode fazer o Librário com materiais acessíveis que a gente tem dentro de casa. Então, fotografia do celular mesmo, papel, tesoura, cola, recursos acessíveis pra gente poder fazer o Librário. Por exemplo, você é do teatro, aí você faz o Librário do teatro, com palavras tipo figurino, palco, iluminação, e aí você faz o seu Librário e a gente vai montar. Isso é uma coisa muito bacana que as pessoas podem ser protagonistas, se colocar também como modelo da imagem, enfim. Encontro 7. A gente vai falar seja multiplicador. Então, é fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu, mostrar que a gente tem videoaulas no YouTube, que a gente tem slides também, por exemplo, aqui o nosso manual, né? O manual tem maneiras de jogar, principais formas, né? Então, esse material também, a gente vai disponibilizar pro participante ter esse material pra ser multiplicador. Então, é um jogo democrático que todo mundo pode aprender e ensinar. Obrigada. Esse é o sinal do Librário.